Quando o fornecimento de energia é suspenso por falta de pagamento das faturas, em muitos casos, o próprio consumidor recorre para a religação irregular e assim não ficar sem energia elétrica dentro de casa. Porém, uma prática muito perigosa e pode ocasionar grandes consequências. Religar o fornecimento de energia de maneira irregular, além de ser crime, pode colocar em risco a vida de quem o realiza, danificar a rede de distribuição e prejudicar os consumidores em torno, que podem ficar sem o serviço nas casas e pontos comerciais. Essa atividade sem autorização causa perigo de trocar as fases instaladas e energizar pontos que não deveriam ser energizados, provocando queima de equipamentos, incêndios, funcionamento e comprometimento dos disjuntores de proteção e ainda tem o risco de choque elétrico, entre outros problemas. Lembrando que esse tipo de atividade pode danificar a rede elétrica e pode também ocorrer a falta de energia nas residências, em torno e até em pontos comerciais. Apesar de todo esse transtorno, nós temos também que pensar no choque elétrico. Ele existe em função da incapacidade técnica das pessoas que fazem esse procedimento. Lembrando que a própria concessionária é responsável para fazer a religação dentro dos prazos regulamentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. 4 horas para a religação de urgência urbana em 14 municípios do Pará, 24 horas para a religação comum em áreas urbanas e 48 horas para a religação em áreas rurais. Pensou em regularizar sua energia? A Equatorial Pará oferece vários meios de comunicação para fazer o seu atendimento, como canal do WhatsApp, site da empresa ou até mesmo a agência presencial. A Equatorial Pará oferece vários meios de comunicação para fazer o seu atendimento,